Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. 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 pegar um rebote sobrasse mas estamos lá galera 1 a 0 agora vai ter que enfim né cara não vai sair 0 a 0 para partir do primeiro tempo estou ficando impaciente de não conseguir marcar gol cara bola não chega em mim nenhuma hora mas na verdade nem vai pra tá aqui né galera ou falta em mim aqui cara vamos nessa cara olha quantos cara fica em cima da marcação mano é toda hora isso não tem como fazer alguma jogada como é que vai ser cobrou direto pro gol pra fora mano meu deus é que foi bem cara mas nessa jogada individual que nesse vídeo não deu certo nenhuma ainda isso belo corte olha que chute torto meu deus acabou o jogo cara que droga meu futebol mano não tô conseguindo jogar bem nada velho equipe que está sendo o meu problema foi seis na verdade foi na média do resto do jogo inteiro joão vitor que matou marco marcou gol foi o menor fim de metade obviamente estamos ali na quarta colocação empatado com o santos e pontos o é óbvio que o flamengo já está bem na frente mas vamos dar pra escolarmos em segundo colocado nossa nota está 6,2 está mantendo na média o over subiu para 73 galera eu tô jogando bem realmente só falta o gol é isso que eu tô atrás cara que tá complicado lá nível de confiança técnico está 100% mano tá incrível olha nós estamos evoluindo muito aumentando vários quesitos e isso é muito bom nosso over vai agora vai aumentar bastante com essas melhorias que nós estamos tendo próximo jogo contra o vasco da gama pessoal bom eu não sei como é que rola agora se nós vamos receber propostas nós estamos entre os titulares não sei como é que rola nós vamos receber propostas bem mais pra frente mas eu vou jogar mais uma partida bom pessoal fazer mais um jogo no vídeo de hoje porque os três jogos praticamente não rendeu nada né cara simplesmente não atuei bem não na verdade não tive muitas oportunidades nas outras três partidas eu vou fazer mais um para ver se o vídeo rende e eu decidi que eu não vou ficar esperando chegar alguma proposta porque pode ser que nenhum chegue né cara não sei como é que funciona por isso que eu mesmo vou ir lá e vou fazer um pedido de transferência não sei se isso vai atrapalhar na chegada de propostas ou então pode ser que o clube queira por acaso então eu tive pensão de um clube brasileiro para eu pedir e eu não vou pedir esses fracos é claro eu quero avançar na carreira e eu tive vendo vários clubes e é claro que eu vou ir nos clubes que têm os atacantes centroavantes mais fracos porque senão não adianta eu ir lá no são paulo que tem o Lucas Prato então e no Santos tem o Ricardo Oliveira simplesmente não vou ter oportunidade para jogar então eu estive vendo eu acho que vou pedir no Palmeiras Palmeiras tem o Borja e o William os dois atacantes na vida real são muito bons mas no pés em si eles o Borja se não me engano que tá ali de atacante titular tem over 74 então dá sim para nós batermos de frente com ele e brigar pela posição então vou pedir para o nosso olheiro né nosso empresário ir lá falar com o Palmeiras vamos ver o que eles falam né se eles querem ou não fechar esse contrato com nós se eles fecharem vai ser chute e bola cara então temos que jogarmos bem nessa partida contra o Vasco porque eu tenho certeza se nós atuarmos bem marcarmos gols eles podem pesar muito na decisão do Palmeiras cara então vamos nessa velho e aí e aí e aí e para você ligado na globo estamos vamos lá galera um rolê a bola pelo corte cadê não tem opção isso passa aqui recebe olha lá putz merda que o cara quer fazer um passe desse mano olha o Vasco na área cara olha a liberdade mano não tem o que fazer velho é o que o goleiro vai fazer também mano cara tem que sair desse time o mais rápido possível me estresse demais cara esse futebol do time é muito ruim velho olha olha o que o goleiro foi fazer também o goleiro tá bem mas também né ele foi sair em cima do cara cara meu Deus do céu cada lance feio belo corte cadê velho cadê só eu só mano vai recebe já toca o que aconteceu ah o cara tava impedido velho acabou o primeiro tempo 1 a 0 terrível futebol no nosso time cara preciso deixar essa equipe velho posição boa na tabela não reflete o que o futebol que apresenta é ridículo cara olha mais um gol eu já cansei cara dessa equipe meu Deus do céu é toda hora o mesmo erro eu já não quero nem mais ver replay vamos continuar aqui galera porque 2 a 0 já tá ficando feio mano não tô conseguindo jogar também consegui intervir o passe jogada individual cadê cadê agora não vai dar né cara putz merda para de fazer essa jogada velho olha não precisa falar nada desse gol que o cara errou né cara vamos lá velho vamos lá vou bater daqui velho muito mal cara muito mal sem ângulo também essa jogada não dá outra atmosfera pra ver quem é que tá chegando com essa a bem na hora da finalização mano bem na hora da finalização cara botou o pé acabou 2 a 0 pro vasco meu Deus do céu agora eu preciso deixar essa equipe velho nem que eu vá pra outra equipe bem pior mas não tá dando cara bola não chega quando chega os caras metem o tom pra frente vamos lá galera vamos avançar quero ver a resposta do palmeiras se eles querem ou não contratar o Manoelba nosso over tá aumentando muito porque nós estamos até que jogando bem não estamos marcando gol mas nosso over desde quando começou o episódio aumentou 2 né cara então o Manoelba até que tá jogando bem só falta marcar o gol mesmo time do mês aí mais uma vez eu não tô né cara que praticamente ninguém do nosso time tá só o Lourenço que joga mal pra caramba todo todo time velho e eu tô jogando até que bem eu tô evoluindo bastante bom galera vou acabar encerrando o vídeo por aqui derrota atrás de derrota não marcamos gols em nenhum jogo do episódio fomos não fomos mal né na verdade fomos andando entre a nota 6 e 6 e meio então na verdade fomos na média só faltou realmente o gol mano deixa nos comentários se é normal não chegar a proposta agora no meio do ano se só chega pro final do ano ou então se eu peço pra outros times que querem me contratar deixa aqui velho que vai me ajudar muito eu fico por aqui não esqueça aquele celular 500 lá que já tenta soltar outro essa semana e até inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo até a próxima e falou Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma